Vamos lá, estamos partindo agora para o terceiro documentário, se é que a gente pode chamar de documentário, dessa super série sobre liderança. Então, nos primeiros dois episódios a gente falou sobre comunicação. Comunicação que a gente já sabe que é a coisa mais importante que tem na liderança, já falei isso várias vezes, sem a comunicação nenhum líder é líder. Pode até se intitular líder, mas ele não vai ser um líder efetivo se ele não tiver o domínio da comunicação, tanto escrita, quanto oral, e a gente discorreu bastante sobre esse assunto de comunicação. Então, vamos continuar outras facetas da liderança, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que um líder tem que fazer é proteger os diferenciais do negócio. parece um pouco etéreo, assim, quando a gente fala o que é isso, você não vai entender de cara, mas eu vou explicar. O que é proteger os diferenciais do negócio? Todo negócio tem um grande diferencial. Se não tiver um grande diferencial, cara, você está perdido, você não está ganhando dinheiro, você não está tendo sucesso, porque se você está tendo sucesso, você tem algum diferencial, alguma coisa que te trouxe até aqui, alguma coisa que você possa bater no peito e fala assim, cara, esse é o meu negócio, é isso que eu faço de bom, é isso que eu tenho de legal no meu negócio. Então, o líder, ele protege esse diferencial, ele protege, ele procura melhorar cada vez mais, ele procura fazer com que esse diferencial seja cada vez mais diferencial ainda. Ele procura olhar para essa questão que é o grande diferencial dele e está sempre analisando o que dá para melhorar, o que dá para ficar mais bacana ainda do que já é. Dou um exemplo disso, tá? No meu negócio, os grandes diferenciais, os dois grandes diferenciais que a gente tem, eu tenho uma empresa de gestão de centros de convenções. Então, a gente tem locais de eventos, bufês, de casamento, centros de convenções corporativos, esse tipo de negócio, são equipamentos, estruturas físicas que a gente dá todo tipo de serviço lá dentro, inclusive, bufês, serviço de restaurante, de alimentos e bebidas. Então, um grande diferencial que eu tenho no meu negócio, você fala assim, ah, mas comida todo mundo faz, recepção legal todo mundo faz, carinho com as pessoas todo mundo tem e tal. Beleza, então quais são os meus diferenciais nesse meu negócio, que é o meu negócio principal, tá? O nosso sistema operacional, que a gente tem muito orgulho, é o desenho que a gente fez dos nossos sistemas, de todos os subsistemas, todos os processos, todas as coisas que estão relacionadas, os softwares que estão integrados entre si. Então, a gente desenhou muito bem esse sistema organizacional, operacional da nossa empresa e eu tenho muito orgulho disso, da minha equipe que fez o desenho desse negócio. Foi um trabalho meu, foi um trabalho conjunto, eu liderei esse processo, mas foi um trabalho de muita gente e eu tenho muito orgulho disso. Então, toda hora eu estou olhando para esses processos e falando, cara, o que dá para melhorar aqui? Eu olho de fora, eu vejo o que dá para a gente fazer mais bacana. Tem alguma coisa que está desviando aqui do padrão que a gente tem que voltar à rota? Então, esse é um grande trabalho da liderança. A outra coisa, por exemplo, que eu tenho muito orgulho é o nosso sistema comercial. A gente criou um sistema comercial na nossa empresa que é muito legal, uma integração entre marketing comercial. O marketing gera leads para o departamento comercial, cospe esses leads e o departamento comercial recebe isso tudo através de softwares integrados. A gente gastou fosfato e um tempão para fazer a integração desses softwares e a gente tem uma coisa que é revolucionária no nosso mercado. A gente tem muito orgulho, todo mundo vem pedir consultoria disso para implantar nas empresas deles. Então, eu tenho um orgulho e é uma outra coisa que também eu fico de olho o tempo todo, o que está para melhorar. Tem coisas novas no mercado, tem softwares novos que a gente não conhece, tem maneiras mais eficientes, mais eficazes de fazer o que a gente já faz. Então, esse é o papel do líder. Pega o seu diferencial, no seu negócio você tem um diferencial. O que é? Nossa, eu tenho uma comida que é sensacional, é a minha avó que fazia um negócio muito legal e a gente manteve essa tradição da minha avó uma comida robusta com os molhos exclusivos. Eu não sei qual é o diferencial que você tem. Mas se você não tem, começa a pensar em ter, porque senão você não vai ter esse sucesso seu. Pode ser efêmero, pode ser momentâneo ou talvez você não esteja tendo sucesso por conta disso. Pensa bastante nessa questão do diferencial. Isso é muito importante e o papel do líder é cuidar desse diferencial. Ter metas claras para todo mundo. Isso é outra coisa importante. Você tem que olhar para uma pessoa e pensar assim, quais são as metas? Eu diria nem quais são as metas. Eu pensaria numa meta. Uma meta por trimestre. O que eu gosto de fazer na minha empresa é o seguinte, eu olho para uma pessoa que trabalha comigo e falo qual é a meta desse cara nesse trimestre? Se eu sei que ele tem uma meta, eu pergunto para ele, eu exploro ele o tempo todo, estou cutucando ele o tempo todo, estou querendo saber como é que está o andamento daquela meta. Porque se você tem uma pessoa uma meta, cara, fica fácil. Para cada pessoa que você olha, você sabe, cara, eu sei qual é a meta daquela pessoa nesse trimestre. Obviamente que a meta tem que estar relacionada esse trimestre com aquela meta do seu ano. Quando você faz o planejamento anual da sua empresa, se é que você faz, eu faço na minha, aí depois as metas trimestrais, elas estão todas atreladas a essa meta anual. Então lembra, cada pessoa uma meta. É legal a pessoa ter uma meta. Esse é o papel da liderança. Estabelecer essa meta junto com essa pessoa e estar o tempo todo ali vendo se a pessoa está ajudando a pessoa a atingir aquela meta, os seus liderados. Outra coisa muito importante é, às vezes, é contrassenso com o que a maioria das pessoas faz quando chega no papel de liderança, é você deixar as outras pessoas brilharem. Você não tem que brilhar. Às vezes você brilha por brilho próprio, pelas coisas que você fala, pelas coisas que você faz e tal, mas o grande lance da liderança é você fazer, você dar condições para que as pessoas que trabalham com você, elas brilhem. Porque aí eu já mencionei esse assunto até anteriormente. Quanto mais as pessoas brilharam, quanto mais elas tiverem autonomia, quanto mais elas fazerem as coisas por si próprias, quanto mais o negócio é andar sozinho, sem depender de você. Isso você consegue fazer quando você dá corda para as pessoas, quando você... Eu sempre falo com todo mundo que trabalha comigo, eu quero que você brilhe, eu quero te colocar no spotlight, eu quero te colocar no palco, porque eu sei que se aquela pessoa estiver brilhando, o meu negócio vai estar brilhando. Então, pensa nisso. Não fica querendo ofuscar o brilho das pessoas que trabalham com você, tá? Isso é super importante. Outra coisa importante da liderança é você buscar problemas. Eu ia falar a única coisa, mas não é a única coisa que a gente faz na vida, mas a principal coisa que a gente faz na vida, na nossa atividade empresarial, é solucionar problemas. Isso a gente sabe. Eu sempre brinco com o meu pessoal, nas reuniões que a gente faz, é o seguinte, se não tem problema, não tem reunião. Não precisa ter reunião se não tem problema para resolver. Porque a única razão de ter uma reunião é para resolver o problema. Então, o líder é aquele cara que tem que buscar o problema, porque o problema existe, ele está ali. Você pode não estar enxergando, as pessoas podem não estar querendo cavocar esse problema, mas o problema está ali, você pode ter certeza. Em algum lugar ele está, tem problema. Então, você tem que extrair esse problema, você tem que buscar esse problema, apesar disso te tirar da zona de conforto, mas é uma das tarefas principais da liderança, do líder. É achar onde estão esses problemas e aí sim, ajudar a resolver. Esse é o grande papel do líder, ajudar a resolver o problema. A gente tem até um método da nossa empresa que chama IDS, que é identificar, discutir e solucionar. A nossa reunião é toda focada em IDS. Todo mundo, na minha empresa, fala IDS, todo mundo sabe o que é. É problema. Identifica certinho qual o problema, porque às vezes não é aquele que está aparentando ser. Discute, 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 até todo mundo está na mesma página e dá a solução para o problema. Acabou. É um método simples de resolver o problema. Esse é o papel do líder. E não deixa a peteca cair. Até o problema ser resolvido. Você deixa ele ali pendente, na próxima reunião você vai cobrar. Fala, resolveu aquele problema? Mas não acha que resolveu sem você checar, sem você poder tirar ele da lista daquela reunião na semana seguinte com propriedade. Fala, foi resolvido dessa, dessa, dessa maneira. Porque às vezes a gente não está tão ligado no assunto, esqueceu e não sei o que. O problema, pum, volta para lá e o problema continua e ninguém resolveu o negócio. Não deixa a peteca cair. Esse é o seu papel na liderança. Outra coisa importantíssima da liderança é você desenvolver pessoas. Então, pensa, todo mundo que trabalha com você, como que você pode detectar o que cada um pode melhorar, tá? Você tem que estudar esse assunto, você tem que ser um estudioso das pessoas. Todo mundo tem lá uma lista de afazeres, uma lista de responsabilidades e você, como líder, você tem que detectar o que é possível dentre essas atividades todas que a pessoa supostamente tem que fazer, que ela possa melhorar o que ela faz bem e o que ela não faz bem. E o que ela não faz bem ou o que ela pode melhorar, ela até faz bem, mas pode melhorar um pouquinho, é seu papel, enquanto líder, dar recurso para essa pessoa. Não sei se você vai conseguir resolver o problema dela, você vai conseguir dar as dicas que ela precisa para ela performar melhor o seu papel. Não sei se você vai conseguir fazer isso, mas é seu papel encontrar quem faça, encontrar um curso, encontrar outra empresa que já tenha resolvido esse problema, que já tenha tido esse tipo de coisa, já tenha lidado com essa situação para ajudar essa pessoa que trabalha com você, dar um livro para ela sobre esse assunto, que a pessoa possa ler e possa melhorar a performance nesse quesito aí. Eu não sei o que você pode fazer, mas tem mil recursos que você, enquanto líder, pode fazer para melhorar a performance das pessoas que trabalham com você. Então, vai atrás dessas oportunidades e vai buscar esses recursos para melhorar esses quesitos nas pessoas que trabalham com você, que isso é super importante, é talvez uma das principais atividades de um líder. E a outra coisa que eu queria falar sobre liderança é você servir de modelo, as pessoas estão olhando para você, tudo o que você faz na sua empresa, ou se você não tem uma empresa, mas você é líder de uma organização, você é gerente de um departamento de uma empresa, enfim, se você tem uma equipe de liderados, é para ter certeza que as pessoas estão olhando para você o tempo todo. Então, você é o modelo delas, você tem que influenciar as pessoas através do seu comportamento, o que você faz é o que elas vão replicar, é o que elas vão fazer. Se você trata mal o cliente, se você é arrogante com os clientes, elas vão ser também, a sua equipe vai ser igualzinha. Se você tem mentalidade de dar um carinho tremendo para todo mundo que encontra, que você se depara, dá atenção para as pessoas que estão na sua frente, seja cliente, seja funcionário, eles vão fazer a mesma coisa com os funcionários deles e com os clientes deles, os seus funcionários, a sua equipe. Então, isso é uma coisa mais importante que você tem que manter na sua cabeça. O seu comportamento diz muito sobre como você quer que a sua equipe lide com os seus problemas. É como você atua no seu dia a dia, eles vão estar te sacando, eles vão estar te olhando o tempo todo. E, como última dica, a gente, quando está no papel de liderança, também é contrassenso, porque a gente acha que a gente está no papel de liderança, as pessoas têm que servir a gente. O cara tem que servir o cafezinho para você, o cara tem que prestar contas para você, todo mundo está a seu serviço. Os grandes líderes que eu conheço, a mentalidade deles funciona ao contrário disso. Eles estão a serviço da galera, eles estão perguntando para a galera que trabalha com eles o tempo todo, o que você precisa, o que eu posso te ajudar? Como que eu posso ser de serviço para você? Você muda essa mentalidade e você vai começar a ter um resultado gigante na sua empresa, se coloca como prestador de serviço, tanto para as pessoas que trabalham com você, quanto para os seus clientes. Se você tem essa mentalidade, quantos lugares a gente vai, quantos restaurantes a gente não vai, quantas lojas a gente não frequenta, que a pessoa parece que ela não está ali para te servir. Parece que você é um incômodo na vida dela, parece que você chegou ali, aquele cacho está com aquela cara assim, aquela cara de X, que você tem certeza que você não é bem-vindo, você tem certeza que aquela pessoa não está ali para te servir. E quando você compara com outros lugares, que você sabe que a pessoa está ali para te servir, que você tem prazer em estar ali, que a pessoa dá aquele sorriso e fala, cara, eu estou aqui para te ajudar, para te servir, o que você precisa? Cara, isso é prestação de serviço, isso é legal. E para você conseguir uma equipe que faça isso com seus clientes, você tem que fazer isso com a sua equipe, mudar essa mentalidade. Você tem que ser de serviço, você tem que prestar serviço para a sua galera. Fica com essas dicas sobre lideranças aí, eu estou curtindo muito essa série sobre liderança. Tamo junto, executa tudo isso daí que você vai se dar bem na sua carreira. Um grande abraço.